E aí, tudo bem? Alexandre Agra mais uma vez com você e hoje pra gente falar um pouquinho sobre pontos de envio. Então você caiu no ponto de envio e não sabe o que fazer, você acabou de receber esse aviso, né? Então fica comigo aí que a gente vai falar nos próximos minutos, eu não vou explicar especificamente o que é o ponto de envio, porque tem outros vídeos nossos falando sobre isso, vou deixar aqui embaixo pra você, mas na verdade o que que você tem que fazer e qual que é a velocidade e agilidade que você precisa buscar pra regularizar o seu negócio e não ser bloqueado. Fica comigo aí. Bom, acredito que você tenha visto que num processo frequente várias pessoas estão sendo ativadas no ponto de envio. Isso faz parte da estratégia do Mercado Livre, como eu já falei em outro vídeo, de poder ativar o maior número de sellers dentro do serviço do coleta. E aí o que tem acontecido é que muita gente tem me chamado e falado, olha eu vendo como pessoa física e mesmo assim eu fui chamado pro ponto de envio, né? Ia falar pronto de envio. E agora eu preciso regularizar o meu negócio. Sim, tá? Chegaram a me questionar se o Mercado Livre poderia fazer isso. No meu ver sim, porque a regra é deles, tá? Então eles têm... O que que foi criado? Foi criada uma faixa de corte de pedidos que com o ponto de envio é muito mais fácil de lidar. Então se você tá num local próximo, ativo aí na questão de ponto de envio, e você passa essa faixa de pedido, você, de número de pedidos por dia, você já pode ser ativo no ponto de envio. Por isso que a gente tá vendo uma ativização muito mais rápida do que o Coletas e numa faixa muito menor do que o Coletas. Porque diferente do que era o Coletas, ou do que é o Coletas, né? Porque ainda existe, né? A evolução do ponto de envio, né? Você começa no ponto de envio, depois você é mandado pro Coleta efetivamente. A diferença é que o ponto de envio é muito mais fácil e barato de ser ativo, tá? O custo e a despesa que eles teriam pra fazer uma coleta num seller menor, ela não existe dentro do ponto de envio, ele é quase zero, certo? Porque a responsabilidade é do seller de levar o produto até lá. Mas sim, tá? Você obrigatoriamente vai ter que formalizar o teu negócio, tá ok? Podem existir exceções dentro disso? Eu acredito que sim, mas como eu já falei várias vezes aqui, eu não gosto de trabalhar na exceção, tá certo? Você tem a oportunidade de notificar, você tem a oportunidade de bater o pé? Tem. Mas o Melly entende que depois que você passa efetivamente de cinco pedidos ali, mais ou menos, né? A faixa tá mais ou menos nisso. Quando você passa dessa evolução, você acaba tendo já o poder de formalizar efetivamente o seu negócio, tá certo? Então eles trazem essa necessidade de formalização, tá bom? E se você estiver muito acima disso, eles vão entender menos ainda o seu motivo de não querer formalizar, tá? Tem pessoas que têm me procurado e têm falado, mas é muito pouco, não compensa nem para pagar o contador. E aí é uma escolha de negócio, é uma escolha de estratégia, tua de negócio e efetivamente se você vai formalizar essa conta, vai continuar com essa conta ou se você não vai continuar com essa conta dentro do jogo, tá? Mas o que você precisa fazer é abrir uma empresa para que você possa emitir nota fiscal. Essa empresa, ela pode ser uma MEI, se você não tiver nenhuma empresa e a MEI normalmente tem uma abertura mais rápida, tá? Pela regra, a única coisa que sim, eu acredito que vocês podem contestar, é que se você é uma pessoa física, pela regra deles, eles teriam que te dar 30 dias para formalizar. Então você tem que correr, porque 30 dias, dependendo do teu estado cidade, isso não sai tão rápido, né? Então 30 dias seria a regra deles para quem não é empresa e 15 dias para quem já tem o CNPJ informado, é o prazo para passar a emitir notas fiscais realmente e enviar os seus produtos pelo ponto de envio, tá certo? Então emitam a nota, formalizem o seu negócio e se você criou um negócio, se você quer que ele cresça, cara, acelera, vai para cima. Se você está falando, se ela é mais uma conta dentro do seu negócio, faz análise se vai compensar você manter ou não. Agora, infelizmente, eu acredito que não adianta a gente ficar batendo boca ou reclamando ou esperando a data chegar, tá certo? A gente tem que agir, tá bom? Então um grande abraço e valeu. Tchau, tchau.